A Petrobras anunciou mais um reajuste para o óleo diesel, são 8,8% a mais por litro. É claro que na disparada quem vai pagar por tudo isso é o consumidor. O carrinho de supermercado encolheu. Já não dá mais para levar a mesma quantidade de produtos se comparado ao ano passado. Arroz, feijão, que é o básico para as famílias carentes. Eu estou muito triste com os preços. Lamentando muito. E para não deixar faltar o alimento em casa, o brasileiro está tendo que se virar como pode. Comprar o básico, escolher, fazer pesquisa, eu acho, e usar com parcimônia, porque é a única forma que a gente tem de controlar um pouco o gasto com alimentação. Um dos motivos é a inflação, que fechou mais uma vez em alta, 1,06% em abril, e que faz elevar o custo de tudo, principalmente dos alimentos. Os constantes reajustes nos preços dos combustíveis também são apontados como responsáveis pela perda do poder aquisitivo. Em especial o óleo diesel, que ficou 8,8% mais caro nas bombas. Combustível que é usado pelos caminhões para transportar as cargas de um canto ao outro do país. Esse economista disse que é como o efeito dominó. Uma movimentação, ainda que pequena, pode prejudicar todo mundo. O diesel impacta muito no transporte, e mais diretamente do que a gasolina, porque esses alimentos que chegam aqui, é por meio de... Então deve ter um impacto sim, e isso deve ser repassado para toda a classe de alimentos, ou até mesmo outros bens de consumo da população. Para piorar, a inflação impulsionada pela alta dos combustíveis, está provocando aumento recorde em alguns itens do mercado. Coisa jamais vista desde 1994. Houve uma perda do poder aquisitivo de toda a população. E o nosso governo não age em relação a isso. Então a gente que está aqui na ponta, que sofre as consequências. O consumidor ainda tem que lidar com outras situações que são bem desagradáveis. Alguns supermercados estão praticando de forma abusiva os preços, infelizmente. A dica do economista é pesquisar os preços, e aproveitar as promoções. E quem sabe, até mesmo retomar uma prática antiga. Pesquisar é o fundamental, né? Todo mundo fala muito sobre essa pesquisa de alimentos. Mas pensa também em fazer compras, às vezes em alguma tacadiça, para poder comprar aquela quantidade de arroz. Achou um arroz mais barato? Compre vários pacotes. Realmente é voltar àquela época da dispensa, né?